Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, é o final de semana. Está se aproximando hoje 1 do 10 de 2020, gente. Iniciamos o mês de outubro, certo? Certo? Então, Tiana na aula passada, nossa aula de hoje será de produção de texto e literatura. Tiana na aula passada trabalhou a produção de texto e literatura no livrinho de língua portuguesa. Não foi isso? No livro de língua portuguesa, sucesso! E hoje, novamente, vamos trabalhar a produção de texto e literatura também no livro de língua portuguesa. Olha só, gente. Tiana deixou na página, na aula passada de produção, na 222, Tiana deixou um texto, não é isso? Onde vocês iriam responder. Tiana deixou, para que vocês refletissem, algumas perguntas que estão relacionadas ao trabalho infantil. Que, infelizmente, ainda vivemos no século XXI, mas, infelizmente, ainda presenciamos o trabalho infantil. Então, Tiana deixou, Tiana, no livro, as perguntas, onde vocês iriam refletir e depois iriam escrever. Certo? Construam um texto com a sua opinião a respeito do trabalho infantil. Ó, gente, eu vou pedir para vocês, quem não me mandou, dá um jeitinho de mandar, tá bom? É um tema, né? Muito, muito importante. Tiana, eu gostaria realmente de saber de vocês, o que é que vocês acham? Como é que vocês se sentem? Ao saber, né? Que, infelizmente, ainda existem crianças que precisam, né? Trabalhar, que precisam levar o sustento para casa. Então, Tiana recebeu alguns. Gostei muito da produção do texto, né? Das pessoas que me enviaram. Fiquei muito feliz em saber, né? Que vocês se preocupam, vocês se entristecem com a situação das crianças que ainda precisam trabalhar. Mas a gente sabe que o trabalho infantil é crime. Então, quem não me mandou, ainda dá tempo de vocês tirarem uma foto e mandar para a Tiana. Certo, meus amores? Hoje, vamos trabalhar um texto muito legal. Na verdade, é uma fábula. Por que uma fábula, Tiana? Vocês lembram que as fábulas, geralmente, os personagens são animais que têm atitudes de humanos, certo? Que eles têm, os animais, né? No texto terão algumas atitudes de humanos e que vai, que o texto, que é a fábula, vai nos trazer um ensinamento. Lembram disso? Então, a fábula, Tiana, geralmente, a característica da fábula é ser feito. Os personagens são animais que têm atitudes de humanos, certo? E que vai nos trazer um ensinamento, que a gente chama de moral da história. Certo? Então, vamos lá. Então, coloquem aí, por favor, nas páginas, 223, 224 e 225. Certo? Clássico. Não esquece de colocar a data. 223, 224 e 225. Então, Tiana, eu gostaria de que vocês, né, me acompanhassem na leitura. Então, vamos lá, gente. Então, diz assim. 223, vocês já sabem que é uma fábula. O leão, a raposa e o lobo. Vamos lá, todos juntos. Então, peguem o livro de vocês e vamos ler juntos. Porque quando a gente lê, a gente compreende melhor o texto. Então, por isso que é importante vocês acompanharem a leitura. Que diz assim. Por todo lado na mata, o assunto era um só. Não havia quem não falasse. Quem não comentasse sobre a doença do leão. O leão, coitado, estava mal. Além de velho, estava doente. Andava, morre, não morre. Mas ele era ainda o rei dos animais. Assim, deu uma ordem. Que todos viessem visitá-lo e lhe trouxessem remédios. De todo canto, chegava bicho trazendo um chá ou um xarope. Uma erva milagrosa ou um sábio conselho para dar ao leão saúde e muitos anos de vida. Parece que a bicharada inteira já vieram ver o rei. Mas o leão pôs-se a pensar. Pôs-se a pensar. E descobriu que faltava um para visitá-lo. Era a raposa. Por que será que a danada da raposa não veio ajudar-me? Disse a si mesmo o velho leão. Será que ela anda mais doente do que eu? E o lobo, que estava por perto ouvindo, fez questão de opinar. Que nada, senhor leão. A raposa anda por aí bem forte, bem cheia de vida. Ela até acredita que o senhor vai morrer logo. Que é tempo perdido tentar salvar sua vida. Minha nossa! O leão ficou furioso. Verdadeiramente enfurecido. Mandou que trouxesse a raposa à sua presença e sem demora. Quando ela chegou, parece que a senhora foi dizendo o leão zangado. Olhando para a atrevida. Esqueceu-te de que sou o rei desta floresta. E atreve-se a me tratar desse jeito? Página 224. Perdão, perdão, majestade. Disse a raposa humildemente. Se não vim visitá-lo antes, foi porque andava ocupada. Pesquisando por horas e horas para descobrir o melhor de todos os remédios. Aquele que, de fato, vai dar ânimo para muitas e grandes caçadas. E, por sorte, encontrei a receita. Diga, diga logo, diga agora sem demora. Falou o leão, já bem mais calmo e cheio de curiosidade. O rei precisa usar um capote de lobo. Vai esquentar esse músculo e fazê-lo sentir como um jovem. Mas, afinal, perguntou o leão aflito. O que é isso? Capote de lobo é uma pele ainda quente. O lobo é escorchada na hora. E como aqui está o lobo, tão amigo do nosso rei, com certeza ele não fará questão de emprestar-lhe sua própria pele. O leão gostou da ideia, escorchou o lobo e ainda comeu no jantar sua carne fresquinha. E a raposa voltou para casa sentindo-se bem vingada. E aí, gente? Olha a moral da história. Quem deseja mal aos outros, traz o mal de volta para si mesmo. Observaram, é um pouco triste, não é triste? Então, assim, o lobo quis fazer o mal, né? A raposa. E quem acabou se dando mal foi, infelizmente, o lobo. Então, é um ensinamento. Um ensinamento, sim, duro, não é? Que custou a vida do lobo, mas que podemos trazer para a nossa realidade. As nossas vidas. Então, ó. Quem deseja mal aos outros, traz o mal de volta para si mesmo. Então, eu sempre digo, nunca dê aos outros o que você não gostaria que dessem a você. Então, é uma fábula muito legal e que nos faz, né? Nos fazem refletir. Será que eu desejo só o bem ao meu amigo? Então, ao meu próximo? Então, é muito legal a gente se pegar e refletir sobre a moral da história. Certo, turma? Então, mais a seguir, tem o vocabulário, que todos já sabem. É isso que o vocabulário, ele seria, podemos chamar de um mini dicionário. Só que com as palavras retiradas do texto. Então, vamos observar aqui. Tem bicharada, que significa grande quantidade de bichos. Furioso, enraivecido, irritado, colérico, exasperado. Enfurecido. Furioso, raivoso, enraivecido. Ânimo, coragem, força. Capote, capa larga e longa, com ou sem capuz. Escorchada, destruída, descascada. Vingada, que se vingou, desafrontada. Certo, turma? Então, vamos agora responder. As páginas, na verdade. 225 e 226. Certo? Tia vai apagar todo o quadro. E vamos responder, 225. Certo? 225, que diz assim. A gente sabe que esse primeiro momento é muito voltado aos significados. É isso das palavras. Então, podemos trabalhar os sinônimos. Então, vamos lá, 225. Reescreva as frases abaixo, substituindo a palavra de chacada por seu sinônimo. Olha só, no vocabulário, às vezes, existe mais de um significado. Então, você escolhe o que melhor se adequa à frase. Certo, então? Primeira questão. A, B e letra C. Vamos ver como é que vai ficar. O palhaço já não tinha ânimo para fazer palhaçadas. Então, ânimo, eu vou trocar, Tiana, pelo seu sinônimo. O palhaço já não tinha coragem ou força para fazer palhaçadas. Certo, você aí escolhe o palhaço. Já não tinha. Tiana vai colocar força. Força. Você não vai colocar coragem? Acho que se adequa melhor. O palhaço já não tinha coragem para fazer... Palhaço já não tinha coragem ou força para fazer palhaçadas. Certo? A tia vai colocar aqui a B. E a C mais um baixo. Certo? Diz assim, a B. No zoológico, a bicharada se divertia. Então, vou trocar no zoológico. A grande quantidade de bichos se divertia. Então, no zoológico... No zoológico... A grande... A grande quantidade de bichos... A grande quantidade de bichos se divertia. Se divertia. Certo? Letra C. O menino andou tanto que chegou à casa da vovó escorchado, destruído. Então, vamos lá. O menino andou tanto... O menino... Andou... Tanto... Que chegou... O menino andou tanto que chegou à casa da vovó destruído. Certo? Prestem atenção, turma. Início. Letra maiúscula. Final. Ponto final. Ponto final. Tá certo? Vamos ler. O palhaço já não tinha coragem para fazer palhaçadas. No zoológico, a grande quantidade de bichos se divertia. O menino andou tanto que chegou à casa da vovó destruído. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Aí, diz assim... Entre as palavras abaixo, quais têm o mesmo significado? Então, gente... Ó... Vingada, enfurecido, bicharada, xarope, capote e furioso. Então, existe aí... E aí, duas palavras que têm o mesmo significado. Furioso e enfurecido. Deixa a Tiana apagar aqui. Certo? Deixa a Tiana apagar. Vamos lá? Segunda questão. Então, quem são as palavras que têm o mesmo significado, Tiana? Furioso e enfurecido. Aí, ele pede para que você explique o porquê furioso e enfurecido tem o mesmo significado. Porque as duas são sinônimas. Isso, as palavras são... As duas palavras são sinônimas. Então, as duas são sinônimas. Porque vem de palavras, certo? As duas são sinônimas. Muito bem. Então, vamos agora para a página 226. Certo? Que diz assim, quesito 3. No diagrama, procure as palavras... Procure quatro palavras do vocabulário estudado. E escreva o significado de cada uma. Certo? Então, deixa a Tiana colocar aqui. Vocês terão que encontrar capote. Vocês terão que encontrar ânimo. Certo? Ânimo. Ânimo. Vocês terão que encontrar escorchada. 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 E vocês irão encontrar vingada. Certo, turma? Então, vocês irão encontrar as palavras lá no diagrama. Capote. Ânimo. Escorchada. E vingada. Após, após isso, vocês irão escrever nas linhas e irão colocar o seu significado. Capa larga e longa. Larga e longa. Ânimo. E aí, ânimo? Coragem, força. Força. Encorchada. Descascada. Destruída. Certo? Descascada. Destruída. Tiana vai colocar só destruída. Porque não dá. Mas aí vocês coloquem os dois significados. E vingada. Que se vingou. Que se vingou. Certo, turma? Feito isso, vocês irão para a questão 4, que diz assim. Escolha duas palavras acima e forme uma frase com cada uma delas. Então, você vai escolher duas das quatro palavras e vai ir a formar frases. Está certo? Então, vamos supor que eu escolhi ânimo. Eu vou formar uma frase com a palavra ânimo. Vamos supor que eu escolhi escorchada. Pode também usar o sinônimo. Destruída. Não tem problema. Certo? Então, vamos lá. Tiana vai deixar para vocês as páginas 227 e 228. Deixe-me apagar o quadro. As páginas que trabalhamos foram... Trabalhamos os sinônimos. Agora, vocês irão trabalhar bastante a interpretação do texto, da fábula. Tá certo? E será nas páginas 227 e 228. Casa. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Certo? E Tiana vai explicar. Vocês precisam fazer a releitura do texto, tá? Tia, eu me lembro. Mas, mesmo assim, vocês precisam fazer a releitura. Então, diz assim. Leia o texto com atenção. Tá vendo, gente? Vocês precisam releer o texto. E complete os quadros com as informações solicitadas. Título do texto. Autores do texto. Está dizendo. Personagem da história. Gênero do texto. Eu até já falei o gênero do texto. É o conto, uma fábula. Já tem aí. Assunto principal do texto. Se vocês olharem, o texto aborda um assunto principal. O que o leão pensou, dois, que estava acontecendo com a raposa por ela não ter ido visitá-la? E aí? O leão pensou algo da raposa. Três. Marque um X nas respostas corretas. A. Quem falou para o leão que a raposa acreditava que ele ia morrer logo? O rato ou o louco? B. Como o leão reagiu? Ficou furioso? Ficou triste? Letra C. O que o leão fez? Mandou matar a raposa ou mandou que trouxesse a raposa à sua presença? Fácil demais. 228, quesito 4. O que a raposa pediu ao leão? Humildemente. Cinco. Liga a pergunta, a resposta correta. Qual foi o remédio que a raposa descobriu para a doença do leão? Usar um boné? Usar um guarda-chuva? Usar um capacete? Ou usar um capote de lúdia? Seis. Você acha correta a atitude de vingança da raposa? Por quê? Correto? A vingança, gente, é correta. Sete. Desenhe e pinte os personagens do texto. Em seguida, volte ao texto. Escolha um diálogo entre eles e escreva-o dentro dos balões. Leão, lobo e raposa. Então, vocês irão desenhar os três personagens e vai lá, volta lá no texto e escolhe um diálogo. E coloca. Tá certo? Não esqueçam de colorir. Desenhar, pintar, certo? Tirar foto e mandar para a tia Ana. Ó, um beijo. Quinto ano, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.